Olá galera que gosta de ideias legais de canal para você fazer agora em 2022 né agora no começo do ano lá eu tô sem ideia quero criar um canal eu tô sempre trazendo ideias legais aqui nesse vídeo vou trazer mais uma ideia legal que busquei lá na gringa que eu encontrei canais aqui gringos e também eu acho que tem um brasileiro no meio aqui que tá fazendo aqui um nicho diferenciado que tá monetizado você consegue fazer isso aí da sua casa tá no tempo que você tiver livre vou te mostrar como que você consegue fazer para poder monetizar o seu canal no YouTube se você não me conhece o Erivel trabalho com YouTube marketing digital ajuda pessoas a criar em canais desenvolver os canais no YouTube fazer você ganhar dinheiro com as técnicas que eu ensino aqui no canal tá bom acompanha aí ativa o Sininho se inscreve no canal para você aprender mais coisas sem mais delongas vamos ao vídeo né muita gente aí tá sem ideia de como fazer canal no YouTube todo mundo que foi adolescente criança um dia gosta de games né eu achei que os canais de games bem legais porém o que é que eles são focados em games clássicos são videogames antigos tá Super Nintendo Playstation um Playstation 2 Master System Atari e os caras estão fazendo gameplay desses jogos aí tá tendo bastante audiência bastante visualização e como que você faz isso não tem esses videogame saiu de linha não tem nem para comprar mais você tem duas possibilidades para fazer esse tipo de vídeo aqui eu vou estar mostrando daqui a pouco meu primeiro vamos ver os canais aqui para você entender qual que é a essa ideia esse aqui é um canal que é gringo fala que tá fazendo gameplay em 4k mas na verdade nem tem 4k né dessa tecnologia aqui porque são jogos antigos mesmo é cega Master System cega Genesis que é o Mega Drive Super Nintendo Playstation 1 Playstation 2 no máximo é onde eles chegam aí de modernidade você vê que as capas dos vídeos são geralmente como se fosse uma capa do game ao lado o jogo que era o jogo game né Playstation 1 jogo do alien Playstation 1 jogo do pandemônio e por aí vai pessoal que tem nostalgia né com games que teve aí uma infância que jogou videogame gosta muito de assistir essas coisas aqui tem muita visualização eu vi aqui também que eles fazem muita Live nesse clica aqui no início tem quatro lives rodando tá eu tenho vídeo no meu canal que eu ensino como que você faz Live então você pode usar a mesma lógica que eu ensinei de como fazer Live e usar aqui nessa pegada aqui tá bom vou te mostrar também como é que você consegue se jogos aqui para você jogar beleza primeiramente ó se você tá chegando agora de paraquedas aí quer aprender a fazer um canal no YouTube não sabe por onde começar eu vou deixar aqui embaixo na descrição um curso gratuito você faz o cadastro lá você vai receber no seu e-mail Lembrando que esse curso gratuito eu não tenho controle da onde cai o e-mail que entrega as aulas ele pode cair aí por exemplo se você usar o Gmail vai cair uma pasta chamada promoções se você usar o Hotmail e cai uma pasta chamada outros os não spam você precisa procurar para você já tá encontrando as aulas e começar hoje ainda seu primeiro projeto tá bom tá aqui embaixo só fazer o cadastro quando você terminar o vídeo você faz lá que você vai receber no seu e-mail vamos continuar o vídeo para fazer esses gameplays aqui ou você pode baixar emuladores da internet tá você vem aqui no Google por exemplo escreve aqui no Google baixar grátis emulador mais com aí você vai ter sites aqui diversos sites que tem esses jogos clássicos para você baixar de graça baixar instalar configurar configurar e jogar no seu computador e não precisa de um computador forte são jogos antigos eles não requerem muito hardware tá muito potência de computador outra coisa legal você escrever isso aqui ó classic games online free esses sites que estão inscritos aqui a maioria deles você joga direto no site olha eu tô com um deles aberto aqui ó Super Mario eu sou bom para caramba quer ver ó a ideia eu coloco lá meu Deus morri a taxa E aí a taxa E aí 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 o problema de simuladores é que controle invertido né eu joguei joguei bastante já só que sempre direcionado lado esquerdo né do lado esquerdo aqui você vai jogar beleza opa vai jogar é aqui que você controle boneco naquele outro lá não tá aqui direcional aí confunde a mente para caramba quem já jogou mas para quem não tá acostumado jogar isso aí é fácil de acostumar e também quem joga né se sentar ali um pouquinho consegue acostumar mas basicamente você vai entrar nesse site você vai fazer o jogo como que você grava isso você pode usar um software como esse aqui aqui ó deixa eu mostrar para você cantazinha você vem aqui clica em records aí aqui você consegue selecionar a área tá vendo vou selecionar a área do jogo só aí eu não seleciono nenhuma propaganda nem nada eu clico em gravar f10 para parar de gravar eu vou gravar eu jogando um pouquinho vou dar enter no jogo Oi oi eu tô gravando vídeo eu tô gravando vídeo ele viu o jogo aqui já vem correndo o papai vai para jogar ó aí eu vou jogar tudo E aí E aí E aí aí depois que você gravar você vem aqui ó e pausa a gravação tá perto é só gravando um vídeo tá bom meu filho é um imã de Super Mario né eu já vem jogar logo Super Mario ele ouviu o barulhinho já vem correndo Opa que tá acontecendo mas aí você usa o jogo cantazinha tá para você conseguir gravar fazer um quadrado na tela e gravar sua área do jogo e você não precisa jogar isso ao vivo tá você pode gravar antes você faz gravações aí será joga uma hora uma hora e meia grava você jogando depois coloca uma Live dessa gravação sua em loop infinito tá eu já ensinei como faz isso aqui no vídeo de como fazer Live infinita de low-fi tá bom essa aqui ó vou mostrar esse vídeo aqui no meu canal requisitos em um dia como fazer Live Live infinito eu consegui as quatro mil horas em um dia esse vídeo aqui eu ensino fazer Live então com essa técnica aqui você faz a mesma coisa fazendo um gameplay você fazendo um site daquele que eu mostrei para você você consegue jogar todos os jogos né por exemplo esse site que eu abri aqui ó você clica aqui do lado tem todos os videogames aqui para você jogar todos sem exceção tem um monte aqui antigão tá bom ou você usa emuladores ou você usa esses sites aí esse canal aqui que eu encontrei o gringo aqui todo outro vídeo que eu clico aparece um anúncio praticamente todos olha o anúncio e a gente sabe que o YouTube mostra anúncio em qualquer canal independente se é monetizado ou não mas só de estar mostrando anúncio a gente sabe que é adequado a monetização conteúdo né conteúdo adequado a publicidade então isso aí já já dá uma esperança de monetização se você quiser tentar é um nicho legal e diferente aí que eu nunca vi ninguém fazendo tá só jogos clássicos esse aqui é o canal gringo e tem mais um aqui que é um canal que eu acho que é brasileiro que fez ele tá bom sempre com gameplay de jogos antigos também no super nintendo a capa da fita do super nintendo aqui já é a capa do jogo então você pega um gameplay lá deixa rolar aqui ó todos foram feitos por forma de live tá vendo um dois três mesma coisa do que o outro que eu mostrei para vocês estão jogando em 64 agora em três lives diferentes tem 56 42 e 11 ele não bomba de gente assistindo mas sim sempre tem tráfego sempre tem pessoas assistindo tá bom você dá uma incrementada aqui você consegue fazer muito mais estratégias né para poder fazer o pessoal se inscrever que é aluno do curso por lugar sabe algumas estratégias para ter escrito em live né então se você aplicar aquelas técnicas nesse nicho aqui você tem muito mais chance aí de crescer mais rápido esse canal que já teve 12 milhões de visualizações só com um gameplay de jogos antigos nem tem 64 super nintendo playstation 2 playstation 1 e por aí vai tá bom nicho aí diferente você pode fazer sem aparecer sem falar sem narrar sem aparecer na lá no facecam eu tô fazendo aqui gameplay de jogos clássico quem gosta de games aí uma boa pegada aí para fazer no final do dia trabalho de inteiro de noite eu vou jogar um pouquinho vou gravar vou começar a fazer lá e você coloca a live da sua gravação em grupo infinito lá e você começa a atrair pessoas vai ganhando inscritos e daqui a pouco você já tem os requisitos né se não monetizar você ainda pode usar o tráfego humano para tráfego humano ficou legal né eu não assumo esse tráfego de pessoas que estão assistindo os vídeos para fazer suas publicidades aí de produtos como afiliados não precisa nem vender recursos você pode vender coisas da Amazon né Amazon por exemplo tem jeito de ser afiliado e lá você consegue vender videogame retrô na Aliexpress também na Banggood também então você pesquisar e você consegue ganhar comissão vendendo videogame para quem gosta de videogame tá só uma dica aí para quem conseguir crescer um canal desse jeito aqui você gosta é uma boa pegada e aí que que você achou você gostou da ideia comenta aqui embaixo para mim saber tem bastante gente que gosta de games que segue meu canal ou você tem algum parente ela seu filho gosta de games eu vou dar ideia para ele vou fazer o treinamento por lugar tem a passo a passo também de como configurar lá e como fazer ela bombar tem várias estratégias legais aqui pode te ajudar ele conhece tá aqui embaixo também o treinamento só clicar aí que você vai saber tudo que você vai aprender lá já ajudou um monte de gente pode te ajudar também e agora vão aparecer esses vídeos aí na tela se você assistir você vai aprender muito mais coisas sobre YouTube marketing digital valeu galera até o próximo vídeo